Sabia que você pode assistir as nossas reações de animes, filmes, séries, leituras e muito mais lá no nosso site? Basta assinar que você terá acesso a todo o catálogo disponível. E se você não tem condições de assinar, a gente disponibiliza gratuitamente conforme for saindo aqui no canal do YouTube, Casal de Oni. Algo que eles precisam. Focas. Ah, o Daryl, onde tá? Lembra que ela ia falar com o Rick? Falou agora. Vai ter que matar todo mundo da ilha, porque elas não vão cooperar. Tem que chegar fuzilando já. Olha, demogogo. Não. Vai a cu. Eu já me sinto mal. Eu vou. Para. Você não precisa. TARÁ! Penúltimo, né? Da temporada. Uhum. O que eles precisam. É melhor que isso com lona preta. Lona preta? Por quê? Pensa um pouco. Tá bom, fala logo. Para ficar quente. Para que elas brotem antes da geada. E depois a gente puxa a lona, as ervas daninhas acabam morrendo naturalmente. Pode pôr a lona. Pode deixar, chefe. Ah, espera. Aonde está indo? Eu não sou agricultor. Preciso de ajuda aqui. Não, não precisa. Eu vi um pé de mirtilo crescendo lá fora. Se for bem novinho, eu vou tirar de lá e repantar aqui. Um bom pé pode produzir por mais de 40 anos. A gente tem que começar a agir como se fôssemos viver muito tempo. Legal. Ele é uma líder muito melhor que esse velho chato aí. Plantar, eu acho que é fácil. Difícil é manter. A única coisa que eu conseguia manter era meu pé de feijão no algodão. Algodão? Por que algodão? Planta no algodão? Cresce. Sabia não. Tô feliz que tenha vindo. Eu sei que tem sido difícil. Sei que não é o que você quer ou quer mesmo, mas já entendi como as coisas estão agora. Podemos nos esconder como as mulheres. Continuar tentando servir os salvadores. Com você sendo espancado de vez em quando, podemos lutar. Então aqui estamos. Calma, Felkir. Calma, Felkir. Ih, foi capturada. Não morreu ainda não. Tá tudo bem. Ela não durou dois segundos, velho. Toma água. Tá exigindo. Deixa eu me apresentar pra você. Eu sou o David. Eu acho que você se lembra de mim de ontem à noite. Vai mostrar o que aconteceu? Vai, né? Não. Eu vou deixar isso pra lá. Ontem à noite foi um rebosteio só. Eu fui o cara que deu a corda pros caras que te amarraram. Eu sempre tenho uma corda comigo. Tem um monte de coisas divertidas e interessantes que dá pra fazer com uma corda. Ih, Otan. Nossa, como você é bonita. Se eu te der um pouco de água, que não é uma coisa que eu devo fazer... Você faz uma coisa pra mim. Uma coisa que você não deve fazer. Sai daí, nojento! Você faz. Aproveitador. De mulher indefesa. Fim da peste. Morde o pescoço. Faz igual o Rick fez. E arranca fora. A orelha. Não, o pescoço mata na hora, né? A orelha não ia matar. Tá, porra. Acho que ninguém faria a loucura daquela que o Rick fez, né? De arrancar aqui tudo. Só com os dentes. Só o Rick mesmo. Ele tava tirando o cinto. Aham. Vai ter uma lição? Eu vi que o Gustavo é a pressão de atenção, mas o Nigga, o jeito que ele fala... É engraçado, porque além dele ser debochado, ele fala assim, ó. É todo duro. Aí ele fica... É. Você queria estuprar essa mulher? Não é? Viu como tem regras? Contra as regras. O... O... O Nigga é certo pelo certo. De acordo com as regras, né? Vai cortar o pinto dele. Tá, porra. O facão. Você realmente passou dos tempos, né? Desculpa, senhora. No bucho. Bota pra fora esse pinguelinho que tu quase não tem. Tá, porra. Eu aceito suas desculpas. Nu. Arruma pra... A Sasha. Mas que nome bonito. Arruma pra Sasha aqui uma camiseta nova. Olha. Mulher, eles tratam melhor do que homens, né? Desculpe você ter que ver isso. Desculpa pela corda também. Deve ser exagerado, mas... Você causou uma bela de uma bagunça aqui, ó. Até a noite, né? Merda. Eu lembro de você. Lembro. Você estava lá. O que é kamikaze, irmão? Eu preciso da verdade nesse momento. Não faço ideia. Foi o Rick que mandou você aqui. O Rick? A sua fatia? Não. Caralho! Não, você tá ligado que ela fez isso pra proteger o Rick e o pessoal, né? Mas de certa forma, ninguém mandou ela aí. Sim, mas ela fez isso pra não vincular esses acontecimentos com o Rick. Se não, o cara ia cobrar o Rick lá. Pô. Kamikaze é tipo um ataque já sabendo que não iria voltar. Interessante. Bom, isso pode ser um bom começo. Um ataque suicida. Pode pá. Essa faca agora é sua. Você pode tentar usar ela, me atacar. Mas considerando que eu estou em pé com uma porra de um taco de beisebol, não vai ser uma boa pra você. Agora você pode usar pra cortar seus pulsos, o que seria uma pena, mas eu entendo. Dá pra ver que você não tá muito feliz considerando o que aconteceu, não é? É, pode pegar a faca e matar o David, né? Você pode usar essa faca pra evitar que o David estuprador se torne o David estuprador. Mudo vivo. Se salvar. Se juntar à causa. Eu não sei o que eu faria. O quê? Ela pode se infiltrar. Finge. Para cuidar desse lugar de dia, todos nós juntos, seguindo as regras, trabalhando no mesmo lado das coisas. Esse sempre foi o objetivo. E ainda pode ser pra você. Eu sei que é difícil imaginar, considerando o que eu fiz hoje. Mas acha... Todos temos merdas pra superar. Tire um tempo, pense nisso. Seja o que você decidir, assim será sem pressão. E de novo, desculpa você ter que ver isso. Agora eu saiba que você já viu muita coisa. Eu só quero que você entenda. Limpá a câmera bem ali. Tá dando agonia. Ih, dá pra ver nada. O que eles fizeram com você? Estão me mantendo a salvo. Eu trouxe umas coisas. Já vou avisando, o travesseiro não é impoder gênico. Ah! E segue, importa. O debate sobre se eu deveria ou não vir até aqui. Disseram que no caso de uma situação de refém com faca, eu viria por minha conta e risco. Só queria te contar isso. A única me falou da oferta que te fez. Na minha opinião, devia aceitar igual eu aceitei. Eu sei que é uma situação horrível, mas considerando o que fazem aqui foi a escolha certa pra mim. Acreditei que podia ser corajoso. Que podia ser um sobrevivente como o Abram foi. E dirigir aquele motor home no Porto Sol foram os melhores 37 minutos da minha existência. Mas agora eu sei que aquilo foi um delírio. Eu nunca, na vida, fiquei com tanto medo como fiquei naquela floresta. Acabou comigo. Achei que a qualquer momento seria a minha vez. Vendo aquilo acontecendo com alguém corajoso. Como um sobrevivente. E depois que eu me mingei em todo, vendo aquele terror todo acontecendo. Eu não consegui. Ela não quer decepcionar o grupo. Ela está com sangue nos olhos. Vai, vai logo. Não matou ainda, cara. Aproveita que tem luz aí. Já mata. Vai. Vai. Se inscreva no canal. Eu tô achando que ela não vai matar. Ela vai segurar esse zumbi até o Nigel entrar pra jogar o zumbi dele. Já apertou? Arrancar os braços? Você tá aqui sozinha? Fica preocupada. Cadê os seus amigos? Eles saíram. Foram procurar alguma coisa. Sem você? Olha, eu queria saber... Por que ainda está aqui, Maggie? Sem o Corson aqui? Soube que vai trazê-lo de volta. Não é verdade? Ou foi só conversa? É. Tem que começar a confiar em mim. As pessoas estão tensas, preocupadas. Todos ficariam muito melhores... Se pudéssemos ter uma frente unida. Seria muito mais fácil se fôssemos de verdade uma frente unida. Tem razão. Preciso estar mais aberto para trabalharmos juntos. Eu peço desculpas. Eu nunca quis que as coisas entre nós chegassem a esse ponto. Agradeço por isso. Nunca é tarde demais para mudar, sabia disso? Se isso for sério, eu passo lá depois para conversar. Ótimo. Combinado. Achei que ia ser rápido. Se importa de ficar de olho enquanto eu termino, pode fazer isso? Seria um prazer. Mano. Oi. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Relaxa, ele não é louco, não. Ele só pensou, mas não vai ter coragem. Olha lá, tá vendo? É o diabo atentando. Acabar tomando. Deixa comigo. Estou aqui para proteger uma grávida. Não preciso que uma grávida me proteja. Já precisa ser lê mordida? Ixi. Hum. Meteu, louco. Mentira. Mano, ele vai tomar uma mordida, velho. De besta. De besta. Ela é especialista em matar zumbi. Eita, caralho. Surpreendeu. Ele tá atacando nas costas. Eita, pera. Ele não consegue matar um zumbi. Imagina ela. Aquele que ele tava querendo. Vira o que ele é fraco. Ele não matou nenhum antes. Tá prendendo. Não foi o que ele falou pra gente. Ih, tá perdendo moral com o povo, hein. Perder no moral. Passou vergonha. Hum. E a Maggie logo entregou, fi. Uma menininha dessa falou palavras. A gente ouviu isso mesmo. Voltou. Naquele pique. Fica calmo. E coloca as mãos na cabeça. A gente devia ter matado você. Mas tentaram. Vai ficar feliz por não ter matado. Você não está sozinha, está? Senta. O que você quer? Eu quero que você se sente aí. Hum. Logo ela, mano. Quem salvou. Você prometeu. É. Eu prometi. Mão na cabeça. Eu não tive a escolha. Por que você está aqui? Cara, é pior que é uma decisão difícil da Terra, né, mano? Mas vocês têm. As duas têm. Meus amigos estão lá fora agora e eles vão tomar esse lugar e espero que sem atirar. O quê? Vão tomar esse lugar? Do que você está falando? Precisamos das armas. O quê? Vamos lutar contra os salvadores. Deviam se juntar a nós. Não. Os salvadores mataram seus pais, seus irmãos, maridos, filhos e vocês fugiram deles. Pensei que tivessem morrido. A Beatrice falou que tinha mais deles e estava certa. Eles voltaram. Mataram os meus amigos. Mataram a minha namorada. Eles dominaram tudo. Tiraram tudo da gente. A gente faz tudo o que eles pedem pra fazer. E acham ainda que estamos fazendo isso. Mas não, a gente vai lutar. E tem outras comunidades ao nosso lado e com a Oceanside a gente vai ser um exército. Então é isso. Valeu pelas armas de vão se juntar a nós? Se a gente lutar junto, a gente pode vencer. Temos que tentar. Eles vão ganhar, Tara. Eu já vi você também. Fala com o líder do meu grupo, o Rick. Fala com ele pra gente não precisar tomar esse lugar, a gente não quer. Eu posso dar o sinal pra pararem com isso, mas você tem que falar agora mesmo. Olha, a gente não fica só se escondendo na floresta. A gente tá fazendo alguma coisa, sem desistir. Eu não queria quebrar minha promessa, Cindy, tá bom? Mas o mundo pode pertencer a gente boa, a gente justa. Se tivermos coragem suficiente pra tentar. Nós não somos boas e não somos corajosas, nem você, nem eu. Ela é. Por isso estamos nessa bagunça. Se pegarem nossas armas, podemos morrer por causa disso. É isso que vai acontecer. Vamos falar com eles. Vai, escuta, menina, pô. Já era. Vixi. Já era, é massacre, fodeu. Ah, cadê? Tá, porra. Bem no arsenal. Antes de chegarem no arsenal, boa. O Michonne já tava na contenção ali. Mano, que foda. Gostei. Ela vai atacar. Caramba, velho. Vai matar? Ah, 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 ah. A gente não veio machucar ninguém. Sem intimidar isso. Agora. Natânia. Vai matar? Só fala com o Rick. Cala. Cala. Mano, eu achei que ele ia... Eu achei que ele ia atirar, velho. Essas duas que tentou matar a Tara vão querer causar, mano. Eu achei isso rápido. Pra mandar pessoas pra redirecionar qualquer coisa, vindo nessa direção. A Tara falou que essa floresta é relativamente segura, mas não vamos correr riscos. Ninguém precisa se machucar. Do que vocês têm, só vamos levar o que precisamos. Ninguém vai levar porcaria nenhuma. Ih, carai. Tem todo mundo e vão embora. Saiu daqui agora. Ou essa aqui vai morrer. Vamos deixar vocês em paz. Mas nós vamos levar as suas armas. Isso não vai mudar. Você é a Natânia, não é? Abaixa a arma. E falamos sobre o que podemos mudar. Não. Saiu. Agora. Dijone, não! Nós só queremos ficar em paz. Vamos deixar vocês em paz. Então solte ela agora. Matamos todos. Boa! Salvou. Agora pronto. Agora é diferente, ouve a coroca. Olha a tropa. Ele já pediu pela décima vez, mano. Pra abaixar a arma. Oh! As que causaram agora estão ajudando. Acabou. Melhor falar com eles. Isso não acabou. Putz, vai dar ruim. Vocês todas esqueceram. Algumas de vocês querem mesmo lutar contra eles? Depois de tudo. Podemos até perder nossas armas. Mas deixar esse lugar pra lutar? Michonne, não. Eu tenho que lembrar vocês. Sim. Mano, a Michonne vai matar a ver. Isso. E depois eu vou morrer. Mas isso é importante. Essa é a sua vida de todos vocês. Lembre-se de como é. Lembre-se do que fizeram com a gente. Não afoba, Michonne. É isso. Abra os seus olhos. Ah, um zumbi. Zumbi. Oh, boa. Eita. Caralho. Eles vão mostrar que é capaz. Vão ganhar confiança. Vão ganhar confiança. Boa. Oh, a tropa tá formando, caralho. Boa. Nossa, esses daí são os pior que vem do mar. Aí eles vão ver. Nossa, eles são bons mesmo. Vamos se juntar a eles. As minas vão pensar, né? Pô, Michonne, pelo amor de Deus, hein, véi? Caralho. A bichinha, vai. Rapaz. O último. Pronto. Chacina de zumbi. Ó, cooperaram. Acho que vai dar bom. Ó. Boa. Show de bola. Mano, essa véia aí tá causando. Se fuder, vovó. Essa aí é a pior líder, mano. Tá tirando já. É uma véia coroca, pô. Véia não tem... Véia não é atualizada. Véia vive no passado, mano. 90%. Véia já tá ultrapassada, mano. Você ganhou. Não. Você... Ganhou. Trago umas pessoas pra cá, limpe essa bosta. O quê? Achou mesmo que eu ia deixar você ficar com isso, achou? Você ainda tem um longo caminho antes de eu acreditar que tá totalmente do nosso lado. Um passo de cada vez. Não é pessoal de modo algum. Se a situação fosse contrária, tem certeza que você não acreditaria em mim também. Ainda assim, o jeito que você se salvou, o jeito que você se rendeu a mim agora, isso é um ótimo começo. Mas... Temos que trabalhar umas coisas, Sasha. Mas eu prometo, eu vou tentar deixar isso divertido. Eu vou falar às claras. Um passarinho me disse que o Rick e o resto do bando estão aprontando. E bom, isso precisa mudar e você vai me ajudar a mudar isso. A gente tem que achar um jeito de todos ganharem. Como? O que você... Eu vou te dar umas coisas pra você ficar mais confortável e te dar uma ideia do que temos a oferecer. Aproveite essa noite porque amanhã... Vai ser um baita-dia. Que passarinho frio da puta, hein? Quem será, mano? O que falou? Eudine, será? Ou ele? O Eudine nem sabe. Ou ele? Ele? Não, ele não falou. Toma nem banho. Foi ele. Não. Cal. Por que Cal? Não é o Cal que a gente conhece, é aquele Japinha Foi ele, velho Eu tava errada Moço Não dá Eu fiquei sentada aqui Imaginando como eu ia conseguir Como que aconteceu? Com os nossos amigos em nós Ai, tá sendo feridos por eles Eu vou te ajudar a se acostumar com a ideia E ilustrar a equação e demonstrar o porquê Foi um erro Eu tava muito preocupada Se eu não pudesse, eu não pudesse acabar levando Nem o meu tempo Então acabou As pílulas As pílulas que ele fez com a menina lá Caraca, a pílula, né, mano? Eu não, eu não acho que ele Eu não vou trazer nada para pedir eles Eu sinto isso, mas por favor Eu te amo Não deixe o meu Obrigada Eita porra Ela é manipuladora Ela tá mentindo Ela tá metendo louco Ela quer uma chance para matar o nigga Pegar ele desprevenido Vai, tadinha Tadinha aí, ó Tomando a cara de vocês Quem? O chat Tadinha Mas ela tá manipulando Sim, mas é bom mesmo Que ela mata o nigga Claro que isso não vai acontecer Não é ela que vai matar o nigga Eu só acredito que o nigga pode ter a possibilidade de morrer Quando o Rick for pra cima do nigga Tá legal? Só assim que eu acredito que pode ser que o nigga morra Se qualquer outra pessoa tentar matar Eu já sei que é fake Que não vai rolar Não são só nós que eu matei Eu penso nas pessoas que eu não matei também O nigga Ele teve a oportunidade O nigga entregou o taco na mão dele A gente devolve quando tudo acabar Eu quero ir com vocês Algumas querem, outras não Mas tem que ser todas nós A minha dor acha que vocês todos vão morrer É, bom Eu só vou estar errada sobre um monte de coisa Onde ela tá? Ela não queria ver isso Ela tá deitada E eu bati forte nela Obrigada por salvar minha vida E da outra vez E daquela outra vez E daquela outra vez Talvez hoje Volto, valeu Dê Obrigada Pelo que você tá fazendo Buenas No fim deu tudo certo De uma forma Pacífica Se bingou Toma É então É por uma boa causa Não matou ninguém Tá todo mundo vindo Tá todo mundo ok Então tá tudo certo A comida A comida E o Jim É a pílula O veneno Isso vai servir Ai, não era isso que ela queria Então Ela vai ter que se matar mesmo Se é que ela quer mesmo E agora? A diferença aqui é que você e eu somos companheiros de viagem de longa data E você provou ser honesta, corajosa e muito consciente Mano Eu ainda gosto do Eudine Por mais que ele tá nessa vibe Ah, pra mim nem faz nem cheira Tipo É porque tipo assim Eu não vou pegar ódio dele Porque ele Ah, quem disse que eu tô correndo? Mudou de lado assim, né Ele ainda Continua o mesmo Quem tá correndo? Não, porque normalmente o certo seria pegar ódio, né Por ele ter traído o grupo do Rick E ter ido pro lado do Nigga Mas desde sempre ele fez tudo pra Pensando em si próprio Pra sobreviver Ah, ué Desde sempre ele fez isso Mas Não peguei ódio dele Continua a mesma coisa de sempre Mesmo sentimento Claro que eu não adoro ele Nossa, o cara é foda Não O mesmo de sempre O mesmo neutro, né De sempre Um cara? Ah, o Dwight Era o Dwight mesmo Vai, Daryl Mata esse cara logo Não vi que ele ia negociar não, seu otário Se vi que ele É isso aí, Daryl Você me escutou, porra Eu sei que ele pode ser muito útil Pra causa Mas eu tô com ódio desse maluco, mano Vai levar um socão primeiro, né Você acha que ele é fácil? É fácil assim? Ajude morrendo, então Fica de joelhos Sério? Caralho No No Próximo O primeiro dia do resto da sua vida Tá, porra, mano Agora vai vir a bagaceira Eu vou até mijar nessa Mano, eu jurava que o Rick ia falar Tipo assim Então fala onde que o Nigam tá Não Fica de joelho Vai tomar Tipo assim Você quer ajudar? Morra O jeito mais útil de ajudar Você vai pagar por todos os seus pecados Por tudo que você fez Porque, mano Foi ele que capturou, né, mãe? O Glenn Ele capturou o Glenn Meg Daryl Não foi? Se não me engano, foi O cara tem uma culpa gigantesca Nessa parada aí Eu vou te dar uma culpa gigantesca Eu vou te dar uma culpa gigantesca